Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, vou comentar um pouco sobre uma oportunidade que a pessoa tem, você pode ter, para trabalhar como auxiliar de vida escolar. As meninas aí que tem maior interesse auxiliar de vida escolar, é como se fosse uma cuidadora de alunos especiais, é bem específico na Prefeitura de São Paulo. Estamos levantando informações ainda, mas no momento o que se sabe é que a maior parte das vagas, ou talvez todas, sejam em MFs, e mais para frente a Evelyn vai fazer uma outra publicação com mais detalhes de como que é o serviço do AVE, o dia-a-dia e demais informações que acharmos pertinentes. Agora, como se candidatar a essa vaga? É através de cadastro e currículo, eles vão analisar currículo e cadastro, é importante fazer os dois. Vamos para a publicação da Evelyn, que você vai entender melhor, na descrição do vídeo tem o link, você vai cair nessa publicação aqui, é bom que a gente já faz uma espécie de cadastro, não vou concluir o cadastro, claro, só para demonstrar. Então, está aqui possíveis contratações de AVE, então ela já deixa bem claro aqui que é possível, não estamos garantindo nada, certo? O AVE faz parte do projeto da SPDM, então a pessoa contratada será pela SPDM, a empresa aí, da Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, que o tipo de contrato é CLT. Sobre o cargo, a informação que temos é que vai atender alunos com necessidades especiais que no contexto escolar demandam atendimento educacional especializado. Aqui tem algumas responsabilidades e atribuições, organizar a rotina de trabalho, auxiliar na locomoção, auxiliar nos movimentos de higiene, troca de vestuário, fraldas, absorventes, higiene bucal, entre outros cuidados aí, para criança ou adolescente. Acompanhar e auxiliar se necessário, os educandos no horário da refeição, da assistência, questão de mobilidade, comunicar direção, se houver necessidade de aquisição de materiais para higiene do estudante. Então está aqui, bem descrito aqui, as atribuições do cargo. Numa próxima oportunidade, a gente pega essas atribuições, analisa com a rotina escolar e a gente produz um novo texto, um novo vídeo aí. O que precisa? Ensino médio completo. Os benefícios, além do vencimento, que a gente não conseguiu ainda precisar aqui para você, numa próxima oportunidade a gente traz esses dados, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche. Os benefícios são muito bons, muito bons mesmo. Então, se você quer se candidatar, você pode, eu acho interessante fazer as duas coisas, enviar o currículo para este e-mail aqui, de recrutamento da SPDM, deixar no currículo que o objetivo é auxiliar de vida escolar e também você faz o cadastro aqui. Aqui está o link, você clica e faz o cadastro. Teve gente falando, pô, estava com dificuldade para fazer meu cadastro. Então, vamos ver qual que é a dificuldade aí. Auxiliar de vida escolar, você vai aqui do lado direito da tela, se você tiver no computador, ou você procura candidatar essa vaga no celular. Você clica aqui, bem-vindo, você precisa entrar com alguma conta. Então, vamos tentar aqui entrar com o Facebook. Pronto, logou pelo Facebook. E aqui, ó, o primeiro passo para se inscrever, você vai criar sua conta. Você vai pôr o e-mail, que é o seu e-mail pessoal. Aí você coloca para a confirmação, cria uma senha. Próximo. Aqui você concorda com os termos. Vai pedir seu CPF e celular. Colocou o CPF e celular, criar a conta. Pronto, você criou. Você vai aqui, ó, tem minhas vagas, não tem nada, claro. Entrei agora, mas tem vagas externas. Ó, vagas externas. E auxiliar de vida escolar está aqui. Está por ordem alfabética, as vagas externas, não são tantas. Tem aí assistente social, psicólogo, fisioterapeuta. Então, a gente vai aqui, auxiliar de vida escolar. Vai candidatar-se. E aí, gente, vai começar tudo o que precisa para se candidatar para a vaga. Vai perguntar seu endereço, sua data de nascimento. Se você quer se candidatar como pessoa com deficiência, você coloca. Você coloca o seu gênero e vai preenchendo, salvando e continuando. Eu acho que não tem muito segredo para se candidatar aqui pelo link, não. E, claro, não esquecer de mandar também um e-mail com o seu currículo. Claro que aí toda oportunidade é bem-vinda, mas assim, se tratando de trabalhar em escola, ambiente escolar, você precisa saber se você tem paciência. Acho que trabalhar em escola, principalmente, é ter paciência. E com crianças ou adolescentes com deficiência, também exige mais paciência ainda. Acho que é em dobro. Então, assim, não é só a questão de, ah, vai ser tranquilo, vou trabalhar porque vai ser tranquilo, vou ficar com uma criança especial. Não é bem assim que funciona. Futuramente, a gente pode até levantar essas informações, mas acredito que um AVE pode ficar até com três, três crianças com deficiência. Claro que a intenção é sempre ajudar. A gente publica isso, poxa, auxiliar de vida escolar, enviar currículo, fazer cadastro e links. Poxa, Rogério, está perdendo o foco? Não, não estou perdendo o foco. Aqui, o nome do blog, colabora com cursos. Eu já disse em outras oportunidades que o blog apresenta também essas chances de emprego, oportunidades de emprego no setor público. E auxiliar de vida escolar aí é no setor público e é uma grande oportunidade. está sendo muito, eu tive que fazer um vídeo comentando um pouco, claro que rasamente mais para explicar como você faz o cadastro mesmo, que foi muito compartilhado entre as meninas e muita gente comentando e eu achei importante também fazer um vídeo. Em breve, a gente vem com mais informações do cargo aí de AVE e quando a gente diz possível contratação, é porque isso está atrelado à volta às aulas. Não se sabe ainda se as pessoas, as crianças com deficiência ou adolescência com deficiência vão retornar já de agora, imediato. Então, é uma possibilidade. Tá certo? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.